O que acontece que eu tô bem alto Eu vou ter de volta Tô aqui esperando, vem bater na minha porta Eu amo você Minha vida Se tiver você Joga a mão pra cima e vai! Marinho Eu vim buscar em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe você Eu quero a metade de mim Que quero ser O riso que radia o mundo E que me faz viver Canta Eu Solta o voz Solta o voz E essa solidão que linda É de que me faz ver Tudo que eu quero É você de volta Tô aqui esperando, vem bater na minha porta Eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Tudo que eu quero É você de volta Tô aqui esperando, vem bater na minha porta Eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Minha vida tem sentido Se tiver você Ei, passar a minha vida Mais uma vez no começo Pra gente ouvir a voz e cantar aqui Eu vim buscar em alguém Eu vim buscar em alguém Eu amo a casa aqui Eu sei Distança sem você Ei, 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 ei Não quero a metade de mim Que é você Eu vim buscar em rádio No campo do meio Solta a voz, quero você Ei, 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 ei Solta a voz da linda E essa solidão Que me invala de mim Vai ser Tudo que eu quero É você de volta Tô aqui esperando, vem bater na minha porta Eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Tudo que eu quero É você de volta Tô aqui esperando, vem bater na minha porta Eu amo você Minha vida tem sentido E eu quero É você de volta Tô aqui esperando, vem bater na minha porta Eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Um milhão de palmas pra quem viveu!